Música Jovem Patriota Russo Líder Nacional Sira tem que ir ao Consenso Nacional ou de Desenvolva a Nação. Exigência Nenhatou Russo Jovem Patriota Sira ou em Hira Participa, Programa Grande Entrevista, Rotema Tinanroa Nulo, Construção Estado na Nação e Estúdio 2G Mentife, Bebora Dili, Segunda Semana Né. Jovem Patriota Memêncio Freitas Hatete e Reprocesso, Construção Estado na Nação durante Tinanroa Nulo Né. Timor-Leste se assorou situação nebenacono dinâmica nos desafios unhuin, tamba la concentração política nebediak. Tamba Né, líder político roto, precisa ir ao Consenso Nacional para o Desenvolvimento da Nação. Portanto, teve-se para a continuação da Construção do Estado Itaneno, não é uma consertação política nebediak, e precisa ir ao Consenso Político, ou pelo menos tem que definir uma limitação ruma, é uma boa ideia de um rol, entre o partido político ruma, o partido ruma saiba o concurso, a boa ideia de ser label bom, por exemplo, e ainda não é líder, se ela tem que olhar bom, não é? Agora, ser líder, se ela é ideia. Consenso Nacional. Sim, Consenso Nacional. Mas ainda tem que ir à consertação política, não é? E também é divergência, mas é assunto nacional, não é? Então tem que ir à consertação ruma, porque, ok, o partido da Saia tem que continuar. Label, a nessa andada, o que está itaniano acontece, não é? Se o partido da Saia Bacar, a governação, não é só o sistema, não é? Não é montado para o sistema, não é? O jovem patriota, Alarico Daitula Hatutang, que resolve o desafio Hirakne, precisa ir à liderança e ir à consciência. O que é isso, a gente tem que ir à liderança, tem que ir à consciência. A gente tem que ir à arrogância. A gente tem que ir à liderança, a gente tem que ir à consciência. na verdade. Só é bem claro que tem problema não, problema nacional. Para de uma ação, a gente não deixa para a solução. A galera é que o voto é. E a gente tem que ir à liderança, tem que ir à reflexão, só esse é o comportamento virado, não é? Não é? É o que é isso, a gente não está indo àinaryção. É o que é a interessa nacional. A jovem patriota Leila Alves nos concorda com que a liderança Sira tem que ter importância para o interesse nacional. O interesse nacional não é muito bom para todos. Não tem diferença de ideias, mas quando se acolhe com o interesse nacional, o líder político que é todo tem que ser muito bom para todos. Não tem benefício para o povo, não tem. Além de não, o jovem patriota Sira-Moss, o líder político Sira, o que apoia o desenvolvimento da nação Timor-Leste, o que o jovem patriota Sira-Moss, o que valoriza a liderança Sira. Lepoldina de Carvalho, bem-vinda a Semenes.